Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada, é o seguinte Grab Points veio com tudo pra trazer As tão sonhadas gemas do Clash Royale e do Clash of Clans Pra você conseguir realizar aquele sonho de comprar sua carta top Como eu comprei a minha princesa Que vocês vão ver logo na sequência aí também nos vídeos E é o seguinte irmão, vou mostrar pra vocês aqui como funciona rapidamente E cara, já indico pra vocês O link pra você poder baixar diretamente aí No seu celular, no seu computador, em qualquer lugar cara Vai tá aqui embaixo no primeiro link da descrição Grab Points, a nova moda pra você conseguir Baixar as suas gemas tranquilamente, conseguir seus gift cards Você pode se conectar aí como você tá vendo Por Facebook, pela conta do Google do seu YouTube Ou por um e-mail, no caso aqui fiz por e-mail Vou logar aqui rapidinho Vou esconder aqui a senha pra vocês não Não verem minha conta né rapaziada Vou me logar aqui Loguei, muito fácil rapaziada Rapidinho você entra Esse Grab Points, esse Grab Points ele é mundial Em qualquer lugar do mundo funciona Em qualquer plataforma funciona também Celular, iOS, Google, Android né Windows Phone, qualquer dispositivo Computador que tenha um Internet Explorer Que tenha um Mozilla, que tenha um Google Chrome Qualquer dispositivo que tenha internet Você consegue se conectar e começar a baixar os seus pontos Para poder conseguir as suas trocas por gemas ou gift cards Rapaziada, vocês veem ali que eu tô com 720 pontos Eu vou mostrar pra vocês na sequência Como conseguir pontos de início Na batida, já bastante pontos E aqui vocês vão ver algumas outras formas Você tem ali algumas coisas que você completa Algumas ações que você completa Pra conseguir aqui algumas pontuações Alguns aplicativos que você baixa, entra e instala ali Pra poder conseguir também alguns pontos E algumas ofertas diferentes aí pra você Gastando dinheiro, ou comprando, ou se cadastrando Em alguns sites Outra coisa muito top que você consegue é Postando um vídeo no YouTube falando do Grab Points Você consegue ganhar aí 500 pontos Fazendo ali, assistindo vídeos Isso é muito legal Você consegue ganhar pontos também Comentando no Instagram Qualquer lugar, cara Indicando amigos Cara, é muita forma de conseguir Chegar aí A conseguir pontos Completando A sua Os dados seus Você já ganha pontos Por isso que eu tô com 720 Eu ganhei 500 Porque eu fui indicado E aí eu consegui mais 220 Só completando pontos Completando informações a meu respeito Se eu sou homem Quantos anos eu tenho Essas coisas Onde eu moro Você ganha pontos por isso Você ganha pontos assistindo vídeos Como eu disse Baixando app Completando ofertas Cara, tem muitas coisas Você é notificado Quando você tem uma nova promoção ativa Então isso é muito bacana E aí você vai ter aqui as recompensas Como eu disse pra vocês Facebook Código pra Facebook Pra Xbox Pra Runscape Steam Pra quem quer baixar jogos Olha que louco Minecraft Pra quem joga Tem aí ó Castle Clash Que também é uma forma De um Clash aí Doido também Tem Smite Pra quem joga também Tem Google Play E tem Paypal Além do Amazon Cara Tem muitas formas De você conseguir baixar Eu tive ali 5 notificações Que eu posso Conseguir resgatar Mais pontos Vou fazer depois também Mas é isso daí Hoje eu vim indicar Pra vocês O meu código Pra você poder baixar também Já pra iniciar Eu ganhei 500 Como eu disse pra vocês 500 pontos De início aí Pra poder iniciar No Grab Points Mas com a promoção Do Grab Points Você baixando Pelo meu código Que eu vou colocar Agora na tela Você vai ganhar Mil pontos Dobrado Mil pontos De início E aí você completa Suas informações Ganha mais aí Eu ganhei mais 220 Tenho mais informações Pra você colocar Então você vai colocar Muitas informações Já de início E você consegue Ir juntando Pra trocar Por Gift Card Ou por dinheiro No Paypal Dólares no Paypal Né rapaziada Então é isso daí Essa é mais uma nova forma De conseguir As suas tão sonhadas gemas E conseguir sua princesa Seu Spark Seu Lava Round Aquela atualização Aquele Baby Dragon Lá no Clash of Clans Aquele Lava Round Nível máximo Cara Funciona realmente E eu indico pra vocês Testarem Beleza Então é isso daí rapaziada Espero que tenham curtido E cara Quero ver todo mundo Comentando aí O que achou também E é o seguinte Se eu conseguir Algumas gemas Por conta Do código Eu não sei como funciona Ainda muito bem Se eu vou conseguir Ganhar muito Porque eu fechei uma parceria Então Não sei se eu vou ser Recompensado também Acredito que não Pra ser mais Honesto o negócio Mas Se eu receber alguma coisa Eu reverto aí Em gemas Pra vocês Como sorteio aqui no canal Beleza Eu vou confirmar com eles E eu volto com o vídeo Falando pra vocês Beleza Então é isso daí rapaziada Espero que tenham curtido Essa novidade Grab points Essa nova moda Você consegue Suas gemas Tranquilamente Beleza Então é isso daí Se inscreva no canal Pra não perder mais nada E o desfecho Dessa história Do Grab points É nóis Um abraço Fui E o desfecho 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 E o desfecho